Ah, olha o déficit que o presidente Lula fez. Esse déficit, deputado, não é nosso. O filho é teu. Tem que assumir. Tem paternidade isso aqui. Faz um exame de DNA, você vai saber quem que deu o calote. Então, pega o caso. Eu não falo isso. Eu não quero polarizar com o senhor. Eu não quero ficar aqui batendo boca. Não vim para cá para isso. Vim aqui para restabelecer a verdade. Porque é fácil pegar um gráfico que não é mentira. O gráfico que o senhor está mostrando é verdadeiro. Não tem problema. Mas quando o senhor explica o gráfico, o senhor vai ver que o problema do gráfico não é o atual governo. Pegue o caso das leis complementares 192 e 194. Vocês deram um calote nos governadores. Vocês fizeram caridade com o chapéu alheio. Vocês quase quebraram alguns estados brasileiros. O Zema, que é um apoiador do Bolsonaro, em março do ano passado, estava na minha sala pedindo para pagar o calote que o Bolsonaro deu nele. Eu falei, por que o senhor não cobrou do Bolsonaro o ano passado? O Castro, o Tarcísio. O Tarcísio ficou um ano sem pagar a dívida de São Paulo, por liminar do Supremo, por causa do calote que o Bolsonaro deu no Estado de São Paulo. Aí o Estado de São Paulo ficou sem pagar a dívida. Foram 40 bilhões, deputado. Soma com 90 dos precatórios, quanto é que dá? E as filas do INSS? Vocês acumularam filas do INSS? É gente pobre, deputado. É gente pobre, deputado. Vocês não quiseram atender. Vocês não quiseram atender. A pandemia exigiria que o senhor acelerasse a fila e não retardasse a fila, como o senhor fez. 15 bilhões de reais de fila, que foi pago no ano passado. O senhor vai culpar o presidente Lula por ter pago um direito constitucional? Deputado Felipe, não é bom isso. O resultado primário do ano passado é uma herança. Infelizmente. A partir desse ano, o senhor começa a nos cobrar. Porque esse é o primeiro orçamento nosso. O orçamento do ano passado é um orçamento que vocês fizeram. Vocês fizeram o orçamento do ano passado. E eu disse aqui. 60 bilhões já estava na piloa, que vocês encaminharam. 50 bilhões de Bolsa Família, 60 bilhões estava descoberto. Mais de 90 bilhões de precatórios há descoberto. E mais o calote dos governadores, que custaria 45, custou 27, também está na conta de vocês. Então, não vale a pena. Isso são dados oficiais. O Supremo julgou a inconstitucionalidade da PEC, do calote de precatórios e das leis complementares que tiraram o dinheiro dos governadores no período eleitoral para dizer que a inflação estava baixa. A inflação não estava baixa. O Banco Central, sem que nós tivéssemos indicado um diretor, os nove diretores indicados por vocês, fizeram a conta de quanto seria a inflação em 2022?